Oi gente, tudo bem? Alunos e alunas, como é que vocês estão aí na casa de vocês? Eu tô aqui na minha casa e vim encontrar vocês através desse vídeo, pra gente não se desconectar e também pra ajudar vocês a passarem esse tempo difícil aí e movimentar um pouco o corpo, faz bem pro corpo e pra mente, né? Então, como todas as nossas aulas, a gente vai começar se espreguiçando um pouco e aquecendo as nossas articulações, tá bom? Então, vamos lá! Vou te soltar a música. Espreguiça lá em cima. E foi na lateral. Volta pra lá do outro lado. Aí, copas redondinhas, braço na frente. E foi na lateral. Solta até um dos dez braços. Aí, passou lá na frente. Lembra de descer os ombros. O mesmo braço vai lá atrás da cabeça. E com o outro, a gente puxa. Levanta a cabeça, fazemos a costura. Isso. Solta, vai no outro braço. Solta, vai no outro lado. Solta, vai no outro braço. Solta, vai no outro braço. Solta, vai no outro braço. E o mesmo lá atrás. E o mesmo lá atrás. Lateral, desce os ombros. Dois. Trocou de lado. E mais baixo agora. Olhou pra cima. Olhou pra cima. Tira a cabeça. 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 Ocho na. Tira a cabeça. Tira os ombros pra trás. Um e o outro. Pra frente. Um e o outro E os braços Continua lá para trás Gira E para frente Aí, concentra no tronco agora A gente vai para frente E para trás do peito Lateral Resolve Deu a volta Um, dois, três, quatro E inteira Outro Lado E deu a volta E o quadril Frente, quatro Traz, quatro Deu a volta bem grande Outro lado Um, dois, três, quatro Deu a volta Aí, e segura uma perna Lá atrás, pega o pé Joelho com joelho Quadril no lugar Puxa o pé Se precisar Pode apoiar Na cadeira Na cadeira Na casa de vocês Ok Mesma perna Cruza na frente O joelho aberto Pode apoiar Na cadeira Na frente Se precisar O quadril vai para trás E o peito Desce Flexiona a base Se precisar Pode apoiar a mão no chão Ou na cadeira Mesma perna Agora lá na frente E puxa a ponta do pé A outra pode estar flexionada E desenrola Tudo para o outro lado E as ferrocín muchas Tudo para o outro lado E a passar Veja o mate Para o outro lado ľala Ele Um Em Em Velho Ah L 92 28 E E L E E E mantém as duas paralelas, desce o tronco, e para terminar, joelhos para fora, empurra com suas mãos para fora e desce um pouco o tronco. E vai fechando, vamos recalcanhar, ok? Essa foi a primeira parte. Nessa parte, a gente vai fazer um exercício tipo o circuito de preparação física, que a gente faz normalmente nas nossas aulas, tá bom? Que é para ativar a musculatura e a gente ficar melhor preparado e preparado para fazer a nossa dança, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês quatro exercícios e aí depois a gente vai fazer eles em forma de circuito, um em seguida do outro, por 30 segundos. E aí, vocês podem descansar um pouquinho depois de fazer e se quiserem e aguentarem, pode repetir mais uma ou duas vezes, sempre deixando um intervalo de descanso no final dessa série de quatro exercícios. Aí, vocês podem descansar uns 40 segundos, por aí, tá bom? Mas são 30 segundos de cada um. O primeiro, a gente vai correr no lugar, só que com os joelhos bem altos. O mais alto que você conseguir. Pode deixar as mãos aqui na frente para ajudar. O segundo, a gente vai afastar um pouquinho os nossos pés, não é muito, é um pouquinho mais só do que a largura do nosso quadril. E a gente vai fazer um agachamento, colocando o quadril lá para trás. O tronco vai descer um pouquinho para frente, mas não é muito, tá bom? E o nosso joelho não pode passar da ponta dos pés. Se o joelho for muito para frente, a gente pode fazer um ângulo muito pequeno e machucar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui de lado para mostrar para vocês. Bumbum bem para trás e volta. Bem para trás, ok? Então, é um agachamento. Depois do agachamento, a gente vai fazer o abdominal reto. Vou mostrar de lado. Pés apoiados no chão, costas no chão. A mão pode estar aqui atrás, cruzada aqui na frente também, tá bom? Vocês podem subir só um pouquinho ou podem subir até o final, tá bom? E o último exercício, podem apoiar os joelhos no chão ou não. Braços na linha dos ombros. E aí, numa forma de pranchinha, a gente vai descer e subir. Vou fazer de lado para vocês verem. É a flexão, tá bom? Quem tivesse o joelho no chão, a mesma coisa, certo? Então, vamos começar de 30 em 30 segundos, valendo! Música Música I just want to take your life Floating all my hands to be the same Let's save this part of your life Yes! We just need to bring it to the moon That's what you're trying to do We just need to bring it to the moon We just need to bring it to the moon Look out! My pop is showtime, showtime, showtime Get soon back again Every night, every night, every night Come on, come on, come on Every night, every night, every night Every night, every night, every night It was hot and shootin' so Don't look too hot, my heart just said Let me give it to the moon At the blue, oh shit I'm taking a man with somebody in my back Keep up Somebody bring it to the moon And they're taking the moon Keep up Are you there? They say they say I'm not there We just need to keep up Come on, let your feet Bring her to the moon Girl Girl What y'all trying to do? 24-hour magic, baby Hey! 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 I'm having a dance Can't breathe Can't breathe Can't breathe Oh! I'm going to show Let me get it again Take my six step Through your blue That strength Little money like a bridge Uh-uh! We too precious Hashtag Best thing The way of up I'm being mad For somebody in my back Ok, pessoal? Então, pode fazer isso mais vezes, desde que depois dessa série descanse uns 40 segundos e aí vai para a próxima, tá bom? Próximo vídeo vamos dançar mais um pouquinho, hein?